Bom dia, e um bom seman. Aqui está o boletim informativo para esse seman aqui. A Ribas Oceã Atlântica tem dois sistemas, neste momento, que podem se desenvolver de um ciclão tropical durante os próximos sete dias. Ambos sistemas têm apenas 20% de chance para o desenvolvimento, como se indica durante os próximos sete dias, e provavelmente não se movem de um direcção do norte-oeste. Não se devem ser de um ano de agosto, que, dado caso, se tem ciclão tropical por forma, é chance para mais sistemas formar de parte oeste da Mãe do Caribe, pois nós podemos ver a trajetória da maioria dos sistemas que formam durante os últimos sete dias durante a luna de agosto, pois é chance para mais ciclão formar. Na luna de agosto, a Ribas Oceã Atlântica e também a área do norte-oeste da Mãe do Caribe. A partir de uma vista de Ribas é a situação atual em agente, uma área de pressão alta ubica a Ribas Oceã Atlântica, é só para um fluxo de aero moderado, Ribas e Islã de tanto Aruba, Bonaire e Corso. O alho tropical, ubicado no Oceã Atlântico, se movem lentamente na direcção do oeste, e há outro distúrbio entre Haiti e Cuba com o soro, para um momento de llovida e também velho que vos vivem parte de Cuba e também espanhola. Aumenta alguma llovida que movem parte do norte e também do norte de Corso, Aruba e Bonaire, se movem de uma direcção do oeste, alejando mais fora da nossa região. A imagem satélite de Ava e Maínta nos põe uma grande quantidade de núbos do Atlântico que se movem na direcção da Mãe do Caribe, e mais além, nós portamos uma nota da presença dos estores do Sahara atualmente, parte do oeste da África que se movem dentro da região da Mãe do Caribe. Isso significa que durante a Mãe do Ava e também do Mars, nos põe a presença dos estores do Sahara da nossa região, com o soro para ver a visibilidade um pouco da nossa região. O que o modelo nos põe indicar que no próximo dia, tem chance de llova ser por aumentar, meio-mei de semana aqui, desde que já viernes, devido ao aumento da humedade com o soro da região, tanto Aruba, Bonaire e Corso. Próximos cinco dias, na maneira de nos põe indicar, chance de llova ser por aumentar durante o sol, já uefs e também já viernes. Temperatura máxima de alrededor de 32 e 33, mínimo entre 26 e 27, e altura de ola entre 1 e 1,5 m. Isso aqui é o turco de semana aqui e teo de semana. Tchau, tchau.